Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta e o subprocurador, esqueci na data né, 17 de julho, e o subprocurador da Procuradoria Geral da República disse em nota que o trabalho de Sérgio Moro em nada atrapalhou ou interferiu na condenação de Lulinha, o barbudo, não é o barba ruiva, mas é o Lula. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações, a atuação de Moro não prejudicou Lula, diz PGR. O subprocurador-geral da República a nível de freitas rebateu no STJ um pedido de Lula para anular a condenação do triplex sob a alegação de parcialidade de Sérgio Moro, com base nas supostas mensagens roubadas a Lava Jato. Afirmou que, além de ilegais, nenhuma das mensagens demonstra um concreto prejuízo ao réu. Pula isso aqui, que é chato, aqui. Deixa eu ver, aqui. Opa, desce, 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 peraí, negócio chato, aqui. A nulidade de ato processual em matéria penal exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte adversa, o que não ocorreu, afirma o representante da PGR. Mostra-se inviável a consideração dos supostos fatos aventados pelo peticionante, no sentido de que o juízo criminal natural não se manteve imparcial, tendo em vista a ausência de prova efetiva. Escreveu em outro trecho da manifestação. Tá aqui, gente, né? Aqui, fica aí, blá, blá, blá. Bom, tá aqui, gente, a matéria, né? Mandaram, ele negou, disse, não, 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 não tem, não. Porque é engraçado, gente, o seguinte, eles querem porque querem. Agora, fica a pergunta, por que Glenn Greenwald, se é que existe provas reais de que Lula foi realmente, né, condenado erradamente, né, bichinho, coitado, né, foi lá colocado indevidamente, é inocente, o presidente inocente, nós temos a presidenta inocenta, né, De repente, então por que o Glenn até agora não põe essas cartas na mesa? Qual o problema de mostrar essas provas de uma vez por todas? Se são elas que já deveriam, se ele tivesse mostrado tal, Lula já estava solto. Por que as provas não aparecem? Por que só mensagens divulgadas pelo site? Eis a grande pergunta, aonde estão os documentos verdadeiros para provarem o que o site está publicando? Não se pode simplesmente condenar o cara pelo que o site diz, tem que ter a prova, cadê? Estão condenando o Moro, o Moro, mas até o presente momento não mostram nada. E Lula continua preso. Eu faço a mesma pergunta, quem tem a possibilidade de soltar alguém, não fique enrolando. Não. E o Glenn até agora já não apresentou nada disso e que também não vai apresentar absolutamente nada. E a verdade é porque não tem absolutamente nada. Canal Brasil Notícias trazendo informação até você.